Gente, domingou na mansão da Virgínia e já começou animado. Logo cedo, Virgínia compartilhou tudo com a gente, mostrando as Marias super empolgadas para aproveitar cada segundinho do dia. Maria Alice e Maria Flor estavam radiantes, prontas para se jogar nas brincadeiras e na diversão que só um domingão na mansão pode trazer. Mas teve um detalhe que não passou despercebido pelas seguidoras. O pequeno José Leonardo apareceu com algumas picadinhas de mosquito. Gente, dá uma dó! Tadinho do príncipe, ainda tão novinho e já sofrendo com os pernilongos. Isso logo fez as seguidoras questionarem se a mansão de Mangaratiba está preparada mesmo para o pequeno. Será que essa viagem veio cedo demais? Por que você está rindo com sua mãe? Ixi, olhou o celular e já era, ó. Acabado. O que você está rindo com sua mãe? Cadê o sorriso lindo? Cadê o amor da vida da mãe? Cadê o príncipe da minha vida? Você é lindo demais, minha. Eu te amo demais, amor. Lindo. 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 Você é lindo. Oi, filha. Como é que fala com a mamãe? Meu celular está todo embaçado. Como é que fala com a mamãe? Dá a corda? Deixa, mamãe. Deus te abençoe. Eu te amo. Eu te amo. Quem é biruta? A Maria Alice? Opa. Opa. Onde você vai? Ah, você quer fazer cocô? Oi, papai do céu. Como é que você está fazendo? É, tem que ir dando. Tá bom, você vai dizer. Maria. Glória, glória, aleluia. Oi, tudo bem? Ah, sabe, mandinha do céu. Glória, glória, aleluia. 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 Maria falou, como que reza? Reza. Você não quer rezar? Tá. Voltamos, né, Vi? A nossa era. Antes de engravidar do José. Bicha, você acabou de comer três ovos cozidos. Estou comendo bom. É, minha filha. A Virgínia está com uma fome caninando. Olha a quadra, gente. Bora fazer um exercício. Bora emagrecer. Olha o Marissão também indo. A Marissa treina 30 segundos e para. Voltei a jogar beat. Toda suada. Negão tomou um pau. Estou brincando. Um pau, não. Três a dois. Aí. Olha só, quem que a Flófilo gosta? Grupo. Molho de limpo. É, mãe. Sobramos nós na piscina. Estou aqui com as Marias. Elas, ó. Ficou nóis. O Flófilo, você é biruta? Silvia. Você é biruta? Você é biruta? Silvia. O que você é biruta? A polpa é biruta? Olha só, assim. Vai parar. Oi. Você viu o barulho do dedo? Mas é esperto? Vou deixar o brinquinho para você. Tá bom. Tá bom, tá bom. Já agora, na parte da tarde, a festa na mansão estava a todo vapor. As meninas acordaram do soninho da tarde. E adivinha quem já apareceu? A Maria Flor, com um lanchinho delicioso na mão. Sério, gente. Ela é uma verdadeira comilona e estava radiante. E o melhor de tudo, teve presente. As meninas estavam todas empolgadas, com olhinhos brilhando, prontas para aproveitar a tarde cheia de amor e diversão. Elas se reuniram na sala, cada uma com um sorriso enorme no rosto. E logo começaram a brincar, dançar e fazer muita arte. Meu Deus, mas você está comendo McDonald's uma hora dessa? Gente! Obrigado, fofô. Olha aqui pra mamãe. Tá gostoso? Tá? Foi. Foi, 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 viu? Que isso, fofô? É bem. Você quer? Ele deixa a língua azul. Você quer deixar a língua azul? Ele deixa a língua azul. Esse pirulito. Você quer pintar a sua língua? Quer? Não? Essas crianças de hoje em dia estão diferentes, viu? Era que nem uma trouxa que esses pirulitos na boca amavam. Esse aí não deixa a língua azul. O outro é mais divertido. É esse que você quer? Ah, por que você não abre o outro? O outro é mais gostoso. Esse aqui, ó. Esse aqui é mais gostoso. Aqui, ó. Peraí. Lama assim, ó. Olha aqui. Quer te falar? Olha aqui. Igual da Maria Alice. Você não quer pôr, não? Não quer? Tem grudor no dedo dela. É porque ela é o tubarão? Ela é o quê? O que foi, meu amor? Vazinha. Grudor pirulito no dente. Pronto, já tirei. Tirei. Ó, faz assim, ó. Faz assim, ó. Passa a língua assim, ó. Aí, ó. O que é isso aí, amor? Uma bolha de baleia? Uma mágica. Tem que abrir aqui. Olha aqui, Maria. Deixa eu ver essa roupa. Olha, eu tive que ir atrás, meu. Deixa eu ver o que é isso. Que tanto de coisa. Ai, que legal. Pra não entrar o olho. É, pra não entrar água no olho. Não entrar água no olho. Mergulhar. Essa mergulha da noite, a água no olho. Ah, isso aí é legal, hein. Essa aqui é o outro, pra não entrar. Ah, não. Isso é o outro. Não tá vendo? Eu perco. Eita, 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 eita. Uai. Uai, José. Cadê a mamãe, José? Cadê a mamãe, José? Cadê a mamãe, José? Cadê a mãe do José? Tá aqui desse lado. Cadê a mãe do José? Cadê a mãe do José? Cadê a mãe do José? Achou a mãe do José. Achou. Você achou sua mãe. O que que entrou no pé da flor? O quê? O que que entrou no seu pé? O José que é bubu, não. O que que entrou no seu pé? Aham, foi. Uma ferpa, gente. Bom, eu preferi que tivesse entrado 10 no pé da Maria Alice. E zero na dela, porque vocês não estão entendendo tanto que é dramática, não. Nós estamos aqui pensando... É, o bichinho picou, José. Deixa eu te falar. Entrou uma ferpa no seu pé. E agora? E agora? Gente, olha como é que a flor tá bronzeada. Olha a mão dela. Olha como ela tá bronzeada. Olha como ela.